A Rainha do Rio da Prata ou simplesmente a cidade de Buenos Aires é o local da reportagem de hoje. Cerca de 11 milhões de argentinos vivem aqui. Repletas de belezas naturais ou monumentos erguidos pelo homem, Buenos Aires combina a arquitetura europeia com a paixão pelo novo. Fundada no século XVI, por transporte de ouro e prata, o local recebeu esse nome devido às brisas do mar. Graças a um clima ameno, largas avenidas e a hotéis e restaurantes tradicionais, a cidade é uma das mais charmosas da América Latina, o tanto que recebeu o apelido carinhoso de Paris das Américas. A Casa Rosada Palácio Presidencial evoca cenas do musical Evita, como o memorável aceno de Eva Perón. Na Plaza del Maio, encontramos o túmulo de José de San Martín, general que liderou a Revolução de Maio e deu nome à praça. A estátua do libertador fica na Plaza San Martín, no bairro do Retiro, ao norte da cidade. Bem-vindos à Argentina, o segundo maior país da América do Sul. Ainda não é um clima ameno.